Fala galera do YouTube, beleza? Eu sou o Thiago e hoje eu vou falar pra vocês sobre o futuro da tecnologia Vambora, solta a vinheta aí Bom, antes de começar esse vídeo, eu gostaria de convidar todos vocês a assistirem no meu canal Dando um tapa aqui na minha mão pra vocês que sempre sabem quando eu posto vídeo novo E me sigam no Twitter, arroba filmstation123 A tecnologia tá em todos os lugares, se você for ver, hoje em dia você tem máquina de lavar louça toda tecnológica Você pode ter uma geladeira que você clica com touch screen Você pode entrar na casa com o seu dedo Você tem um projeto de um carro que consegue dirigir sozinho E tudo isso daí tá indo muito rápido A tecnologia a cada ano, ela dobra de velocidade Mas então, será que isso é bom pra gente? Pra começar a pensar nisso, vamos começar a olhar lá pra trás Quando a tecnologia começou, pra que ela serviu? Qual era o principal objetivo dessas tecnologias? Por que elas foram criadas? A primeira máquina que foi criada foi uma máquina a vapor, meio que você esquentava água E aí tinham pistões que sublinham e desciam pra poder tirar a água da mina Então, eles criaram uma máquina pra poder fazer com que isso substitua a força humana E crie um facilitador Então, desde sempre, a tecnologia sempre foi usada como uma facilitadora Os primeiros computadores foram criados também pra substituir os humanos Antigamente, existiam computadores humanos Ou seja, pessoas que realmente funcionavam como os computadores de hoje em dia A ideia básica do computador é de substituir o poder humano pelo poder da máquina E como é que a gente consegue facilitar esse processo? Criando um processo muito fácil O processo criminário Os números zero ou um Então, assim, o computador não teria muita diferença Seria ou sim ou não Então, o computador poderia fazer contas facilmente com número de binários E é isso A ideia do computador surgiu daí A gente pega uma ideia, simplifica ela E faz com que a máquina faça o trabalho pesado E aí a tecnologia começou a se desenvolver daí O computador depois foi usado pra conseguir descobrir os códigos nazistas E aí a gente vê hoje em dia Os computadores estão por tudo quanto é lugar Na sua casa, provavelmente, você não tem só um computador A sua casa deve ter três, quatro computadores Um pra cada um Todo mundo tem um computador Um celular que pode ser considerado um computador pequeno A gente tem muito processamento A gente consegue ter muito poder Então, qual vai ser o futuro? Se a nossa tecnologia tá aumentando, tá? Ela tá ficando cada vez mais potente Duas vezes mais potente a cada ano Onde é que será que a gente vai chegar? O meu ponto de vista é que a nossa tecnologia Ela vai ser uma facilitadora Mas uma facilitadora invisível Você não vai ver essa tecnologia Essa tecnologia, ela vai estar ali na sua frente Mas não vai ser uma coisa tipo Ah, eu sei que tem um robô ali Fazendo todo o trabalho comigo E eu sei que eu não tô, sabe? Eu sei que tem ali alguma tecnologia envolvida Essa tecnologia, ela vai ser totalmente intensiva Você não vai ver mais Hoje em dia você pensa na tecnologia invirtida no seu telefone? Será que então você vai pensar depois na tecnologia na sua casa? Ou em você mesmo? Eu acredito que trabalhos que não sejam criativos Vão ser totalmente dados para computadores Robôs Totalmente não, mas daqui a muito tempo Mas em uma grande parte eles vão ser Esses trabalhos vão ser dados para robôs E a gente, os humanos A gente vai ter só a tarefa de pensar Ser criativo A gente vai ter que conseguir enfrentar barreiras E fazer o que a gente realmente gosta Eu, por exemplo, gosto muito de filmagem Eu vou fazer exatamente o que eu quero Ou se não eu gosto muito de cozinhar Eu vou fazer exatamente o que eu quero Eu gosto muito Eu vou inventar um trabalho Eu acho que os seres humanos eles vão ser cada vez mais criativos Eu, vocês já devem ter percebido Sou extremamente optimista com a tecnologia Acredito que com a tecnologia a gente consegue se desenvolver Imagina se um dia inteiro você parasse de usar o seu celular Ou se todo mundo parasse de usar o seu celular Imagina A gente ia entrar num caos Ia ser totalmente desorganizado Se todos os computadores parassem de funcionar durante um só dia Metade das nossas, de todos os nossos conhecimentos Seria quase perdido Porque hoje em dia o ser humano Alguns cientistas mostram que o ser humano Ele faz assim Ele tá ali pra poder fazer as conexões Ele não precisa mais decorar a informação Porque pra decorar você só vai lá no Google E você aí encontra essa informação Então a gente hoje em dia só tem que fazer as conexões Isso tá sendo muito efetivo Os testes de QI estão sendo cada vez mais difíceis A gente tá começando a ficar mais inteligente por causa da tecnologia Então pense um pouquinho Será que você acha que a tecnologia vai ser boa pra você? Então se você gostou desse conteúdo Dê um like aqui nesse vídeo Se inscreva no canal Você também pode me seguir no Twitter Arrobafilme6123 como eu já disse E você também comente aqui embaixo O que você acha que vai ser tecnologia Você tem um aspecto meio tipo Caraca, será que isso aí vai dominar o mundo? Ou você acha que Não realmente Eu acho que a gente tá indo no lado certo Investindo em tecnologia Que vai conseguir fazer com que a gente Fique melhor e mais evoluído É isso, galera Valeu Tchau 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 Tchau